Vou até gravar esse momento épico Eita, olha o bicho vindo Mano, olha que louco Tipo uma marioneta, mano que louco Olha, é tipo, parece a habilidade do Brown, do LOLzinho Nossa, que louco Nossa, ele tem teleporte Nossa, ele dá uma fatiada, virou Yasuo, meu Deus Olha que da... Mano, que da hora Receba Cara, vocês estão ouvindo um barulhinho tipo de marionete mesmo? Mano, olha o nível de Inazuma, cara Ó, bateou, passou Caraca, que louco Ah, aqui a mecânica dele parece ser simples Ó Ele embaiar a espada E esquiva Ah, tipo, não, agora ele não veio ainda Ó, agora, ó Ele vai vir com tudo E é difícil de esquivar, viu? É difícil de esquivar Será que ele ativa os mobs dele? Porque parece que ele tem uns mobs, né? E possivelmente é isso que nós vamos enfrentar no abismo, né? Mano, da hora, hein? Tá, vamos derrotar ele aqui pra ver se ele ativa os mobs Ó Não, e pior que pega aí é dano físico, tá? A primeira skill dele... Eita, 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 eita Que que foi isso, meu Deus? Essa skill nós ainda não tínhamos visto, né? Eita, agora ele tá dando uns dash maiores Meu Deus, que que é isso? Nossa senhora Que que é isso? Eita Vocês viram as fatiadas dele ali? Ó lá, agora ele liberou mais skills, hein? Cara, vou mudar pro Benny aqui Putz, minha conta do servidor chinês, ela é fraca Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, é a cópia dele que tá fatiando Cara, será que ele tem mais uma fase de habilidades? Ó, ó, eita, aí corre Ih, fui pego Mas aí ela já tá mais fortinha, né? Ela segura... Opa Ah, ele puxa, vocês viram ali, ó? Ele puxa, ele puxa pro centro ali, se você tiver perto Muito similar ao que o cubo de... Cara, que louco, hein? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Aí morri Aí foi pra base, foi pra base Eita, ó lá Ó, e o range é alto, hein? O range dessa skill aqui é alto pra caramba Eu quero ver se ele vai invocar as cópias dele Será que ele só invoca as cópias quando ele tá quase morrendo? Aqui eu tô fazendo ele na moralzinha pra gente ver as skills dele Vamos ver aqui se ele vai invocar os mobs Não, ele não invocou os mobs Cara, não era ele que invocava os mobs? Ou eu tô viajando? Ah, pode ser outro, né? Que invoca os mobs Tá Ok Vamos finalizar ele aqui Beleza Vamos continuar a história aqui Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo Nós estamos em live agora Então venha nos acompanhar Nós estamos online Lá na plataforma roxa Se você tá curioso pra saber o que mais veio de novo No terceiro ato Dessa quest do verão aqui Cola na live Eu vou deixar o link aí no comentário fixado, tá bom? Vai ser um prazer te receber Tá bom? Você será muito bem-vindo Então cola aí Vou deixar o link aí no comentário fixado Se você gostou Me conta aí O que você achou Deixa aí no comentário, tá? Eu vou ler todos e respondo todos, tá bom? E deixa o seu like também Se você ainda não é inscrito Não pode esquecer, hein? Não inscreva-se também Tamo junto Até a próxima E foi Tchau Tchau Tchau